Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estarei fazendo as questões de matemática. Aconteceu em um concurso público que teve vários cargos, a mesma prova. Mecânico, operador de máquina, operário, pedreiro, servente e vigilante. Questão 31. Qual é o número decimal equivalente ao algarismo romano xl? Então você tem que decorar aí, colocar aqui uma tabela dos números que você mais deve decorar. São esses aqui. Você decorando esses, você consegue fazer a interligação de alguns outros. Então, vamos começar aqui. Um, vou ir devagarzinho para você ir decorando. Um é um tracinho, o dois, dois tracinhos, o três, três tracinhos, daí muda o padrão. Quatro, cinco, seis, sete, aí tem um padrão aqui. O V, V1, V2 tracinho e V3 tracinho, outro padrão. Oito, o nove, o dez, aqui outro padrão agora. Dez lá em cima de novo. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa e cem. Então você tem que decorar esses daqui, você faz a interligação. Que nem se fosse setenta e três, você pegaria aqui o setenta, LXX e pegaria o três. Colocava aqui e daria setenta e três. Setenta e três seria LXX, três tracinhos. Então, sabendo esses daqui, você consegue fazer a interligação com outros números. Então, o XL aí é o quarenta, né? Letra B ali, quarenta, ok? Quarenta. Vou colocar aqui uma tabela aqui, de tutela. Se quiser dar um pause e dar uma olhada. Sempre está só esses daqui, decorando esses daqui, você que consegue fazer. Ok? Então vamos para a próxima questão. Questão trinta e dois. Um artesão produz trinta e duas peças de artesanato por dia e trabalha durante seis dias por semana. Quantas peças de artesanato ele produz em uma semana? Então, quantas peças de artesanato ele produz em uma semana? Você vai pegar aqui, ó, as trinta e duas peças que ele faz por dia, trabalha seis dias por semana. Então, você vai fazer trinta e dois vezes seis, ok? Então, trinta e dois vezes seis. Faz aqui, ó, seis vezes dois dá doze. Dois abaixo e um sobe. Seis vezes três, dezoito. Mais um, dezenove. Então, cento e noventa e duas. Ok? Quantas peças de artesanato ele produz em uma semana? Cento e noventa e duas peças. Letra E. Questão trinta e três. Se o número noventa e seis for dividido por oito, qual será o resultado? Essa aí é só divisão, pessoal. Isso aqui não tem como pensar muito, não. É só lembrar da divisão. Noventa e seis aqui, ó, dividido por oito. Você pega só o nove primeiro aqui, ó. Ó, nove dividido por oito, esquece o seis. Nove dividido por oito dá um, né? Coloca um aqui embaixo. Oito vezes um, oito. Coloca o oito. Abaixo lá do nove. Nove menos oito dá um. Ok? Um divide oito? Não. Então, abaixo o seis. Agora eu vou usar o seis. Dezesseis dividido por oito dá dois. Dois vezes oito, dezesseis. Ok? Então, coloca menos dezesseis aqui. Coloca um zero aqui. Chegou no zero, acabou. Então, é doze. Noventa e seis dividido por oito, doze. Letra E. Questão trinta e quatro. Qual é o valor da expressão numérica? Trinta menos doze vezes quatro. Como tá em parênteses, você vai ter que fazer do parênteses primeiro, né? Porque a regra é, se tiver multiplicação e divisão, você vai fazer multiplicação e divisão primeiro. Mesmo tendo menos o trinta e o menos doze estando na frente. Mas como tem parênteses, você tem que fazer o parênteses primeiro. Ok? Afinal, eu deixo aqui um comentário. Ok? Então, trinta menos doze primeiro. Trinta menos doze. Que é o que tá dentro do parênteses, né? Então, trinta menos doze. Zero. Tira dois? Não. Vou emprestar aqui do um aqui, ó. Se eu vou ser impressa do três, o três vira dois. Eu empresto do um. Um vai virar dois, né? Eu pego sempre de baixo ali, ó. Então, o dez. O zero virou dez. E um aqui vai virar dois. Ok? Então, dez menos dois dá oito. E três menos dois dá um. Ou dezoito. Então, trinta menos doze, dezoito. Dezoito vezes quatro. Agora, faz dezoito vezes quatro lá. Ok? Dezoito vezes quatro. Oito vezes quatro. Dá trinta e dois, né? Oito vezes quatro, trinta e dois. Dois abaixo, o três sobe. Quatro vezes um, quatro. Mais três, sete. Setenta e dois. Então, o resultado aí é setenta e dois letra A. Ok? Letra A, setenta e dois. Vou deixar aqui, pra vocês, aqui, ó. Um comentário. Ó. Se não tivesse o parêntese, deve-se resolver primeiro a multiplicação ou a divisão. Deve-se manter a ordem dos elementos, por exemplo. Se vier a multiplicação primeiro e depois divisão, você deve resolver primeiro a multiplicação e vice-versa. E após resolver todas as divisões e multiplicações, você resolve as adições e as subtrações. Se não tivesse o parêntese, né? Como tem parênteses, o parênteses sempre é o primeiro, entendeu? Então, bora para a próxima questão. Questão trinta e cinco. Ana e suas amigas passearam de bicicleta durante duas horas e meia. Quantos minutos durou o passeio? Horas aí, pra minutos. Então, tem duas horas. Quantos minutos tem uma hora? Tem sessenta minutos, né? Se há duas, você pega ali ou faz sessenta vezes dois ou coloca sessenta duas vezes. Sessenta mais sessenta, que dá duas horas. Ok? E aqui, ó, é duas horas e meia, né? Voltou meia. Então, coloca ali trinta. Trinta minutos é meia hora. Ok? Quantos minutos durou o passeio? Agora é só fazer essa soma, né? Então, zero só abaixa. Seis mais seis, doze. Mais três, quinze. Dá cento e cinquenta minutos. Letra C. Cento e cinquenta minutos. Questão trinta e seis. Qual a leitura correta do número fracionário? Esse número aqui. Posso ler? Qual que é? É o três quinto, ok? Então, letra A lá. Três quintos. Vou colocar uma caneta aqui para me fazer os outros na mão aqui, ó. Letra B. Três décimos. É o três décimos. Três sobre dez. O C. Três meios. Três meios aqui, ó. Três meios. Ok? Letra D. Três... É cinco terços, né? Cinco... Terço. Opa, cinco não saiu aqui, ó. Cinco... Terço. Ok? Um traço bem colado no três ali. Cinco décimo, né? Cinco... Décimo. Então, cinco décimos. Vamos fazer um diferente aqui, que não tem lá na alternativa. É o dois dozeavos, ok? Ó. Dois dozeavos. Assim fala dozeavos. Vou colocar um outro aqui. Vou colocar aqui, ó. Vinte... Vinte... Vinte e cinco avos. Ok? Próxima questão. Questão 37. Qual é a diferença entre as frações? Sete nono e dois nono. Qual é a diferença, né? Então, vou montar aqui, ó. Sete nono. Diferença é sempre um menos o outro, entendeu? Então, sete nono menos dois nono. Ok? Ó. O numerador é o de cima. O denominador é o de baixo. Quando os de baixo aqui, que são os denominadores, são iguais, você só subtrai o de cima. Se fosse diferente, você tirava o MMC e fazia aí umas continhas. Mas aqui é fácil. É só pegar o sete menos dois, que dá cinco. E o de baixo você mantém. Fica cinco nono. Ok? Então, é isso aí. A letra C. Cinco nono. Questão 38. Qual é o resultado da operação? Dois terços vezes nove sextos. Então, isso aqui é um símbolo de multiplicação, né? Vamos lá. Multiplicação. Ó. Dois terços vezes nove sextos, né? Nove sextos. Então, multiplicação. É... Difração. Vou pegar uma canetinha aqui, ó. Você só vai multiplicar de cima, ok? Multiplicar de baixo, ó. Pega aqui de cima e multiplica. Pega lá de baixo, lá, e multiplica. Então, vai ficar aqui, ó. Nove vezes dois, dezoito. E seis vezes três, dezoito. Vai ficar dezoito sobre dezoito. Dezoito sobre dezoito. Se tivesse na resposta aqui infração, você colocaria infração. Dezoito dividido por dezoito dá um. Letra B. Ok? Letra B. Um. Questão trinta e nove. Questão de raciocínio lógico. Dado o argumento. Todos os gatos que conheço têm manchas. Qual é a única conclusão válida? Então, questão de raciocínio lógico, essa aqui você tem que ir eliminando alternativa por alternativa. Sempre lembrando dessa frase aqui, ó. Todos os gatos que conheço têm manchas. Então, a questão que você tem que fazer bastante exercício. Esse raciocínio lógico aqui, ó. Todos os gatos têm manchas. Essa daqui é uma alternativa que eu não posso colocar. Ele está falando que todos os gatos têm manchas. Todos os gatos que eu conheço têm manchas. Mas não é todos os gatos que têm manchas. Por aí tem vários outros gatos que não têm manchas. Ok? Então, essa é a análise que você tem que fazer. A letra A não é. Alguns gatos têm manchas. Com certeza. Ok? Alguns gatos têm manchas. Se os que eu conheço já têm manchas, então, alguns gatos têm manchas. Então, letra B. Letra C. A maioria dos gatos têm manchas. Não sei se a maioria dos gatos têm manchas. Os que eu conheço têm manchas. Mas não tem como você afirmar só com essa frase aqui. Que a maioria dos gatos têm manchas. Então, a letra C também não é. Alguns gatos não têm manchas. Alguns gatos não têm manchas. Todos os gatos que eu conheço têm manchas. Então, muito mais gatos que têm manchas. Então, não posso colocar também. Alguns gatos não têm manchas. Alguns gatos têm manchas. Ok? Está contradizendo a letra B lá, né? Alguns gatos têm manchas. Então, essa aqui está contradizendo. Essa aqui está errada. E essa aqui é a pior de todas. Letra E. Nenhum gato tem manchas. Se os que eu conheço têm manchas, Então, nenhum gato é uma alternativa que eu não poderia colocar. Letra E. Errada. Então, ficou a letra B mesmo. Alguns gatos têm manchas. Então, esse é o tipo de questão que você tem que fazer bastante para você pegar a manha, né? Questão 40. Qual das seguintes expressões é uma proposição simples? Então, vou estar analisando aí também uma questão de raciocínio lógico também. que você tem que analisar aqui as alternativas. Se chover, então o chão ficará molhado. Chove para o chão ficar molhado. Ok? Então, não é simples. Ela tem duas interpretações. Choveu para então ficar molhado. Então, não é simples. Ok? Se fosse só uma frase assim, ó. Ficou molhado. Daí era simples. Mas isso aqui não. Isso aqui choveu para então o chão ficar molhado. E ela tem um conectivo centão. Vou colocar aqui o centão. Se tiver sim então, se tiver ou, se tiver e, se somente se, elas não é proposição simples, né? Letra B. Marta gosta de bolo e pizza. Ela gosta de bolo e pizza. Ela está somando. Então, não é simples. Tem um conectivo e ali. Que soma. Ó. Letra C. Antônio vai para a escola ou fica dormindo. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Então, tem o conectivo ou. Essas que tem o conectivo ou, se, então, que nem eu falei. O e. Ou se, somente se. O ou ou. Não são proposições simples. Letra D. Se você estudar, passará no exame. Também não é. Porque aqui, ó. Se você estudar, então passará no exame. Tem um então aqui, escondidinho aqui, ó. Implícito, né? Ok? Se você estudar, então passará no exame. Está escondido. Se você estudar, passará no exame. Ok? Marcos vai ao cinema todas as sexta-feira. Está vendo? Ela é completa. Essa frase aqui, ó. Ela é simples. Marcos vai ao cinema todas as sexta-feira. É uma frase só. Então, letra E. Marcos vai ao cinema todas as sexta-feira. Vou trazer todos os conectivos aqui, ó. Tem uns que não apareceu. Ok? Se sim, então, apareceu. Se somente se não apareceu. E o ou ou não apareceu. O e. No raciocínio lógico, fala que o e é uma conjunção. O ou é uma disjunção inclusiva. O ou ou é uma disjunção exclusiva. E o sim, então, é uma condicional. Ok? Se somente se é uma bicondicional. Já vi cair em provas de concurso. O ensino médio, né? Ensino fundamental, nunca vi. Já perguntou. Os conectivos. Qual o nome dos conectivos? Ok? Então, guarda aí. Faz um caderninho aí. Escreve isso daqui. Deixa bonitinho aí. Anotado. Então, é isso aí. Bons estudos e até mais. Vai aparecer algum playlist aí na tela. Ok? Ok?